A chegada dos pais do garoto era aguardada pela polícia. Apenas o pai do menino compareceu à delegacia para prestar depoimento. O depoimento, que foi rápido, durou cerca de meia hora. Ao delegado, ele disse que comprou essa moto há cerca de um ano e meio e que a criança só tinha autorização para andar no veículo na zona rural e não dentro da cidade. Ele contou ainda que no dia do acidente, ele nem percebeu quando a criança pegou o veículo para andar no bairro. Mesmo assim, o delegado disse que o pai agiu completamente errado. A moto, embora seja pequena, é uma moto de 90 cilindradas, bastante potente. Para pilotar esse tipo de veículo, é necessário ter 18 anos e também carteira nacional de habilitação. Ele não poderia ter adquirido essa moto para uma criança de 9 anos de idade, uma vez que essa moto, para ser conduzida, a pessoa tem que ser habilitada, porque ela tem 90 cilindradas e a partir de 90 cilindradas precisa ter carteira nacional de habilitação. O acidente foi no dia 14 de abril, por volta das 5 da tarde, no bairro Solarville, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um menino de apenas 9 anos é atingido. Ele atravessa a sinalização do pare sem diminuir a velocidade e é arrastado pelo ônibus. O motorista do coletivo permaneceu no local até a chegada do socorro. Ele disse que só percebeu o que havia acontecido segundos depois do acidente. A moto, usada pelo menino, é uma mini-moto. O modelo do veículo costuma ser usado em trilhas e competições. O garoto foi socorrido e levado para o hospital, onde ficou internado por 7 dias. Ele chegou a passar por uma cirurgia para amputação do braço direito. O pai da criança falou que não pretende fazer uma representação criminal contra o motorista do ônibus. Já ele pode, sim, ser responsabilizado pelo que aconteceu. A pena maior do pai já é ver toda essa situação, o filho com o braço amputado. Nós vamos concluir as investigações. Estamos aguardando o laudo de exame pericial para verificarmos se a velocidade do ônibus era compatível com o local. Obrigado. Obrigado.